Pessoal, então vamos lá. Lembrando que essa primeira semana, essa primeira proposta, vocês já têm na casa de vocês todas as cópias das atividades. Não vai precisar xerocar nada, tanto essa como as demais. Nós já temos cinco, cinco semanas em casa. Mas é muito importante que vocês leiam a proposta. Não adianta só pegar as folhinhas e ir fazendo. Tá bom? Então lá, lá na primeira proposta, tá sendo pedido pra que vocês assistam o vídeo pra relembrar a historinha das vogais. Então lá embaixo nos anexos, ó, anexo 1, história das vogais. E depois, música para alegrar. Então vocês têm que vir aqui embaixo. Mas antes vamos ler. Então ali tá pedindo pra você assistir o vídeo, ouvir a musiquinha. Então é isso que você vai fazer primeiro. Pra depois, em seguida, pintar a letra A. Que é a letra A que também tá aqui, mas que vocês já têm na casa de vocês, a folhinha. Ok. Aí o número 2 é muito, mas muito importante. Não tem nenhuma folhinha no número 2. O número 2 vai ser o adulto que tiver com a criança. Então, tá sugerindo pra brincar de escolinha. Eu sei que a maioria comprou quadrinho, né? Durante o ano passado vocês me falaram que vários compraram quadrinho. Alguns compraram quadrinho branco pra usar com canetão, outros quadrinhos de giz mesmo. E pra quem não comprou, não tem problema. Não precisa sair correndo pra comprar. Pra quem não comprou, basta usar o papel mesmo. Não tem problema. Só que como que vai brincar de escolinha? Exatamente ensinando o traçado da letra. Que logo também vou fazer um videozinho só pra lembrar. Né? Então a letrinha A começa lá em cima no piquinho. Desce uma ponta, desce a outra ponta e fecha. Então eu vou fazer um video mostrando. Por quê? Muito importante que as nossas crianças aprendam a forma correta. Como que começa, onde eu coloco o lápis primeiro, da onde que começa a minha letra, da onde que começa o meu número. Porque se aprender errado, vai escrever errado pra sempre. E aí depois, lá na frente, quando estiver escrevendo as palavras, isso vai dificultar. Então essa parte da número dois aqui é muito, muito importante. Então a criança vai brincar de escolinha. E aí depois que fizer todo traçado no quadro, ou num papel qualquer, né? Pode ser um papel desse que tem no kit. Não tem problema. Aí depois que brincar de escolinha, aí sim, né? Você vai fazer o registro na folhinha. Qual folhinha? Nessa que vocês têm. Essa aqui, ó. Da abelhinha. Então tá vendo, ó. O A começa lá na bolinha preta. Naquele A grandão ali, ó. Coloca o lápis lá na bolinha preta. Desceu. Coloca o lápis lá na bolinha preta. Desceu. E depois fechou. Então é assim que a criança tem que aprender. Aí ela vai cobrir lá os pontinhos. Desce, desce e fechou. Desce, desce e fechou. Ok. Aí agora, o número três. Número três. Toda semana vocês vão ver que vai ter a hora da leitura. Então a leitura é o quê? Eu imagino que vocês tenham muitos livrinhos em casa, né? Vocês já me relataram isso e é muito importante que tenha livrinho em casa. Então vocês vão pegar um dos livrinhos da escolha de vocês. Vão fazer a leitura pra essa criança. Primeiro faz a leitura. Eu sugiro que o adulto leia primeiro sozinho. Que é pra, sabe, internalizar os sons. De repente se tiver que fazer uma corrida, uns passos, subir o escada, descer o escada. Pra quando contar pra criança já conhecer a história. Depois que contar, aí sim você vai conversar com a criança. Nossa, que história legal! Né? O que que tava falando? Sobre o que que era essa história? Quem era o personagem principal? Ah, o personagem principal era a dona aranha. Ah, dona aranha. Você sabia que quando a gente fala personagem principal é a mesma coisa que eu dizer que é o protagonista da história? Ó, meu vizinho resolveu sair de moto. Esse barulho é da moto dele, gigante. Tá vendo como o professor sofre? Então, personagem principal é a mesma coisa que eu falar, que é o protagonista. Então, vai falando. Vamos começar a explicar pra nossas crianças que existem palavras diferentes. Aí quando elas estiverem lá no primeiro, no segundo ano e a professora falar assim, ó. Qual é o protagonista dessa história? Ela vai lembrar que vocês já explicaram pra ela. No número quatro, apresentação do número um. Númeral um. Eles já estão careca de saber qual é o número um. Mas a gente só vai dar uma lembradinha. E aí depois a gente vai enfeitar. Opa, correu aqui. Vai enfeitar o número um. Que também vocês já tem aí na casa de vocês. E aí, vamos lá. Eu tô lendo, tá tão pequeno. Meu Deus, será que eu tenho que trocar meu óculos? Agora que nós já relembramos a letra A. Recorte de revistas ou folheto. Lembra que eu falei pra vocês? Vão guardando. Revista, folheto de supermercado. Vai guardando em casa. Cada vez que vai no supermercado, pega aquelas propagandinhas lá. Aquele jornalzinho deles. Aí agora a criança vai recortar objetos, fotos, imagens que contenha, que tenha a letra A, que comece com a letra A. E vai colar lá no seu caderno de desenho. Naquele caderno do ano passado que eu já entreguei e que alguns já tinham ele em casa. Não esqueça de escrever. Então lá no caderno, pega uma folha em branco e escreve lá em cima. O adulto escreve, coloca a data do dia e coloca o que é pra fazer. Escreve lá, colar imagens que comecem com a letra A. E aí então deixa a criança colar. Recortar e colar. Aí vai auxiliando, né? Pra não usar cola demais, pra não fazer sujeira. Ok? É isso aí.